Eu já estou jogando Spider-Man 2 de Playstation 5, a Playstation me considerou acesso antecipado para produzir o review e o conteúdo, o embargo de review inclusive que cai no dia 16 de outubro, então a gente tem aí bastante tempo, quase 17, 18 dias para preparar esse conteúdo. Eu já estou começando as coisas aqui e como sempre eu gosto de trazer aqui o canal, mano, é óbvio que eu estou aqui, mas quem faz o canal somos nós juntos, então essa oportunidade eu acredito que seja muito boa para que a gente possa alinhar uma linha de produção de conteúdo juntos. Mas o que eu quero dizer com isso, o Homem-Aranha se tem uma cobertura muito diferenciada, a história é muito importante desse jogo para as pessoas, a gente já tem muitas versões, muitos universos de Homem-Aranha, muita coisa acontece com o Homem-Aranha, então toda nova abordagem o fã realmente fica muito encantado e muito apaixonado. E esse jogo em específico a gente tem uma abordagem que é muito legal, que é o Peter e o Miles vivendo junto, trabalhando juntos, a gente joga com os dois, o pessoal que já jogou o jogo há um tempo atrás, que pôde falar um pouquinho mais sobre ele, já destacou, por exemplo, como é legal a transição entre o Peter e o Miles, né, e como de fato você parece que o jogo está sempre dando continuidade com os dois simultaneamente. Então a gente já tem muita informação do jogo, eu já tenho meio que uma base sobre as coisas que eu posso trazer e abordar, porém eu queria muito saber de vocês, fãs do Aranha, fãs do Amigo da Vizinhança aí, no caso agora dos dois Aranhas, né, o que vocês gostariam de ver? Eu realmente estou pensando em não focar muito a minha cobertura na história do jogo, eu quero deixar a experiência da história, óbvio, uma coisa é a live, uma coisa é o Patflix se foter, o zerar o jogo é uma coisa, mas a outra coisa é realmente a cobertura, aquele vídeo mais curto, aquele vídeo que aparece ali pra tirar uma curiosidade, é óbvio que tem o clássico, né, que é tipo assim, pô, pegar os easter eggs, pegar algumas referências, mas eu imagino que, pô, a gente vai falar sobre easter eggs, a gente vai falar sobre personagens famosos que de alguma maneira aparecer, né, Quando a gente está falando de Marvel e sempre tem essas misturas, apesar de quem sou, né, a gente não sabe exatamente com que marcas que eles podem ou não trabalhar dentro desse processo, mas enfim, mano, levando em base o jogo 1, né, o primeiro Spider, o Spider do Miles, eu queria realmente saber de vocês como tá, eu já recebi, por exemplo, um comentário me perguntando um pouco sobre, pedindo pra eu abordar a parada da furtividade, né, a gente inclusive está vendo uma cena do trailer de gameplay aí, que é bem sobre furtividade, né, E ele falava sobre como a furtividade foi bem utilizada no primeiro jogo, mas no segundo jogo ele não gostou tanto assim, né, a pessoa comentou no meu TikTok ali Então enfim, mano, esse espaço aqui é grande, é um vídeo bem curtinho, bem simples, que é pra abrir pra que vocês me falem as impressões que vocês têm do jogo, isso vai me ajudar bastante a direcionar o conteúdo aqui do canal É, que nem eu falei, é, tirando o básico, né, aquilo que obviamente vocês sabem que eu vou fazer, cobrir como eu já cobri os outros jogos Mas eu queria saber de ver, nossa, isso é muito legal, né, não dá, é até difícil parar de olhar, né, mano, que, nossa, chama muito olho, né Então eu queria de novo saber de vocês aí, que linha vocês gostariam que eu seguisse aqui de conteúdo, o que vocês buscam, né Eu imagino, por exemplo, um negócio que eu tô bem curioso é a variedade de abordagens, né, afinal de contas são dois personagens com habilidades diferentes, com uma ideia totalmente diferente os dois, né Então eu realmente tô bastante curioso pra entender as diferenças de jogabilidade, liberdade que ambos vão ter e as limitações também que cada um vai ter, né Porque eu acredito que pra fazer sentido com os dois, você tem que criar algumas limitações pra eles, né Enfim, manda aí nos comentários o que vocês acham, tomem bastante cuidado, tá, apesar de que eu acredito que a Playstation mandou mais pra sua equipe fechada Eu vi que já tem, por exemplo, spoiler da tela de loading do jogo, na tela de loading, na tela de começo, né Então a gente poderia postar, né, só pra vocês entenderem, mas a gente poderia postar uma imagem da tela do menu Daquele, aperte o botão pra jogar, sabe aquela primeira tela que a gente vê do jogo? Porém, ela tem várias cenas e a gente só podia colocar uma delas ali, né E essa cena aí já tem spoiler, então, putz, já fica também mais o meu alerta aí pra você que não quer tomar spoiler da história Como eu falei, eu não tenho planos de fazer nada da história do jogo até o lançamento do jogo, né E só dali pra frente que a gente realmente começa a pensar em campanha, em desenvolvimento de lore Mas, fiquem ligeiros, porque, né, nunca se sabe o que pode acontecer aí Eu juro pra vocês que eu tento sempre ser o mais discreto possível quando o assunto é spoiler da história, tá Então, isso eu posso permitir pra vocês Mas, de novo, chega, já enrolei demais Fala aí, o que vocês querem ver do jogo? O que vocês querem? Que vocês estão curiosos? Que vocês estão ansiosos? Que isso vai me ajudar muito a direcionar o meu conteúdo pra ser o melhor conteúdo possível pra vocês E a gente fazer mais esse trabalho aí juntos, né, mais essa cobertura juntos aí Agora eu já devo estar... Mano, acho que na verdade eu já vou finalizar a cobertura do Cyberpunk E aí a gente tem um tempinho aí Agora tem Assassin's Creed também Enfim, tem bastante coisa aí pra gente conversar E eu espero vocês, então, nos comentários, tá bom? Eu vou estar de olho, já vou responder a alguma galera também Então é isso Obrigado, tamo junto Me esquece de deixar o celular e obrigado pra caramba, né Porque se não fosse por vocês, esse tipo de oportunidade não apareceria pra mim Então eu tenho que sempre ser muito grato a todos vocês E que me assistem, que confiam e que gostam do meu conteúdo É nóis, tamo junto Um beijo Vamos Miranha, galera Tchau, 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 tchau